Música Minha cota sempre me avisou Tenho cuidado com as companhias Vê com quem é que tu andas Eu tô com a minha família Família na rua, família em casa Enfim de outros no grupo, isso é que dá graça Sendo mais uma, dou mais uma passa Viajo na lua, tô tipo na NASA E eu espero, nigga, sou teu desespero A dama quer conversa e eu não falo Eu só pego, meu puto, sou-te sincero Te digo que não presto Tua dama até curto, agora podes ficar com o resto Tamo a fazer acontecer Nigga, não estás a perceber que eu Mato o beat, é foda-se, nicho Rubito na street e me adinamito Queres entrar na festa, mas não tens convite É foda-de-me, tô na zona VIP, boy Meus niggas me dão sangue, boy Na estrada do sucesso, que Deus lá em cima constrói Eu tô na street, nigga Mantém-me tocando se não queres briga Na zona com os rapazes já na quinta birra Só daí já estás a ver onde vem a barriga De onde vem a barriga Eu tô na street, nigga Mantém-me tocando se não queres briga Na zona com os rapazes já na quinta birra Só daí já estás a ver onde vem a barriga Eu tô na street sem mimos A chillar com os meus rapazes Vida é só uma catada pra volta atrás Rua não é pra burros, então vê onde estás Não te passa pela cabeça do que a squad é capaz Eu tô na street sem mimos A chillar com os meus rapazes Vida é só uma catada pra volta atrás Rua não é pra burros, então vê onde estás Não te passa pela cabeça do que a squad é capaz Minha cota sempre me avisou Tu és o filho que Deus adiçou o arcado From the bottom a descalça que aí um dia te pisou Levo a vida a partir Mas já me vi a trabalhar E pós comerciais querem subir Eu tô na via a trabalhar Agora eu tô-me a cagar É só bits e cards Minha rima é heroína Nas ruas é fudido se picares Aconcilhava-te a estigares Pensas que crees por estigares Mas me visca birra notas Que a minha pressão sai em bars, get it? Tu te perguntas, swipe Temos a equipe pra pertencer ao swipe Por sou dono do mar-morte e a minha sonda Vê-te aqui, nunca estiveste na nossa onda A nossa onda é veta, yeah homie Eu tô na street sem mimos A chillar com os meus rapazes Vida é só uma catada pra volta atrás Rua não é pra burros, então vê onde estás Não te passa pela cabeça do que a squad é capaz Eu tô na street sem mimos A chillar com os meus rapazes Vida é só uma catada pra volta atrás Rua não é pra burros, então vê onde estás Não te passa pela cabeça do que a squad é capaz Duas comhas mudanças Tchau, tchau Tchau, tchau